Olá, eu sou o Marco Aurélio, este é o Skid na Cabeça. No episódio anterior, nós fizemos o unboxing destas rodas da Sector 9 Skidless 70mm 78A, na cor roxa. E eu estou pensando em colocar aqui nesse Skid. Tem um outro Long que talvez receba essas rodas, não sei ainda, não me decidi, mas eu quero fazer o primeiro teste aqui nesse Longboard de Freight. E se ficar bom, deixaria aqui mesmo. Ele está com aquelas rodas da Mosca 70mm 83 Shor A, e eu vou usar os mesmos rolamentos. Então, esses mesmos rolamentos que estão aqui, eu vou usar com essas rodas aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Agora que eu já retirei as rodas, é possível fazer uma comparação. Essa roda da Mosca, ela é do tipo Center 7, então o miolo é centralizado. Ela é simétrica. Já essa da Sector 9, ela é offset, então por esse lado o miolo fica mais para fora. E por esse lado fica mais para dentro. Além disso, essa da Sector 9, ela é maquinada. Então ela já vem rugosa, preparada para o slide. Esta da Mosca, não, ela veio polida, brilhante, então ela não veio preparada para o slide. Ou seja, os primeiros slides seriam mais difíceis, até ela ficar rugosa. E aí sim, ela já estaria pronta para o slide. E esse longboard com essa roda 77A, 78A, estará com uma dureza semelhante a este outro longboard com roda 70mm 77A, short A da Mosca. Isso vai ser bem interessante porque como a dureza é bem parecida, então eu vou poder fazer uma comparação para ver a qualidade das rodas da Sector 9. A largura, a banda de rodagem é basicamente a mesma. Dá para perceber bem que a roda da Mosca tem uma divisão. Já a da Sector 9 não tem essa divisão que a gente pode ver aqui nessas rodas da Mosca. As rodas já estão colocadas. Realmente a cor não combinou muito com essa estampa do shape, mas está aí. Conforme eu já previa, ela fica um pouco mais para fora porque ela é offset. Então aqui, ele fica um pouco mais protuso aqui. Veja que essa daqui fica um pouco mais para dentro porque ela é center set. Então observando aqui, a parte que fica para fora, no outro aqui de trás, é maior aqui do que aqui. Então eu estou preocupado, de repente eu posso tropeçar nessa roda aqui. Não sei, ainda não testei. Amanhã eu vou testar, agora é de noite. Ela é bem equilibrada. Ela não tem nenhum desalinhamento. Vamos ver aqui. Os rolamentos não são novos, por isso eles fazem barulho. Mas todas as quatro vieram muito bem alinhadas, bem balanceadas, melhor dizendo. Elas não ficam dançando. Na imagem nem parece que a roda está girando. As da mosca, acho que essas daqui estão boas também. Mas eu tenho algumas rodas da mosca, acho que não é o caso aqui. Não é o caso. Mas eu tenho algumas rodas da mosca que realmente tem problema de desbalanceamento. Vamos virar aqui, vamos dar uma olhada. Aqui estão. Tomara que não estrague essa pintura, porque eu achei bem bonita, bem bacana. Vamos ver se essa pintura vai suportar.